Essa é a paz do Senhor Jesus sobre todos os irmãos. Queridos irmãos, o reverendo Fábio foi meu colega contemporâneo de seminário, frequentamos a mesma turma do seminário presbiteriano, reverendo de Noel Nicodemo Heller, que é o seminário de Belo Horizonte. Eu sou natural em duas sílabas, de Belo Horizonte, da capital mineira, e era membro da primeira igreja de Belo Horizonte. Ali eu fui membro, fui aspirante, candidato, seminarista, licenciado e pastor. Então foi um período que eu servi lá por um bom tempo, como pastor auxiliar à época do reverendo Ludigero Bonilha Moraes. Se falasse de Moraes era uma briga, porque ele falou, eu não sou demorado, não, é só Moraes, é Senhor e Di. E ali aprendemos muito. Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, o reverendo Fábio aos pés de Hernandes e eu aos pés de Ludigero, reverendo Ludigero. Queridos irmãos, e nós estreitamos uma amizade que foi, além do simples coleguismo de turma, porque eu era recém-casado, eu me casei, ingressei no seminário, e, como seminaristas, os recursos são um pouco mais escassos, eu não tinha condições de, após a aula, às vezes ir para casa, voltar à noite, e quem me acolhia no seminário, minha casa era um pouco distante do seminário, era o reverendo Fábio, ele me acolhia como um filho. E ali eu ficava dando trabalho a ele, mas eu compensava cuidando de José Henrique, brincando com José Henrique de bola, jogando videogame com José Henrique, porque, depois do almoço, ficava um pouquinho com a família, descansávamos para irmos para a biblioteca estudar. Eu era um pouquinho rato de biblioteca, gostava de ler um bocado, e aproveitava as tardes para me dedicar ao estudo. E este homem de Deus e a sua esposa, que é uma pessoa super amável, gentil, carinhosa, ela pode até parecer ser um pouco tímida, séria, Patrícia, mas é uma mulher de um coração maravilhoso, cuidava de mim e fazia a refeição para a gente. Além de cuidar dos filhos, o esposo era extremamente hospitaleiro e gentil, como convém aos bispos. E é um casal que eu guardo no meu coração. Reverendo Fábio, sua esposa, extremamente gentis. Durante quatro anos foi assim, não cuidou só um dia, não. Quatro anos de amor, de cuidado. E isso nos marcou a mim e a minha família. Eu tinha, no momento, a minha família era só eu e minha esposa, mas durante o seminário vieram dois, depois do seminário mais dois, e quem sabe Deus manda mais um ou dois, né? Que ainda não desistimos de aumentar a família. Temos quatro filhos, o Aurélio, o Alberto, a Ana Ruth e a Esther Flor. Quatro crianças, 13 anos, 12 anos. Depois o ritmo foi diminuindo, não foi mais ano a ano. A Ana tem oito e a Esther tem quatro aninhos. Mas este homem de Deus me abençoou extremamente naquele período. Queridos irmãos, já me apresentando, né? Sou atualmente pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Montes Claros. Há quatro anos já, meu quarto ano. E recebi esse convite com muita alegria. E Reverendo Fábio me fez a proposta de termos aqui hoje, embora também um culto em que o sacramento será servido à igreja, o sacramento do corpo e do sangue de Cristo, uma aula inaugural da Escola Dominical, que começará em sua normalidade nesta querida igreja, na próxima semana, no próximo domingo. E nesta aula inaugural eu pensei num tema um pouco inusitado, embora seja bastante bíblico, mas é um tema pouco explorado. Daí eu uso o termo inusitado. Eu, lendo um livro juntamente com o meu conselho, eu proponho livros para estudo para o conselho, junto com o pastor, chamado Coração de Pastor, do Sitema, um pastor americano, John Sitema, em que ele treina os seus presbíteros para serem pastores da igreja, baseado naquela palavra do apóstolo Paulo aos presbíteros de Éfeso, quando os encontrou em Mileto. E despedindo-se dele, ele reúne os presbíteros e diz, atendei por vós mesmos e pelo rebanho sobre o qual o Senhor vos constituiu bispos para pastorear-lhes a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Então ele mostra, Paulo, chama os presbíteros, os nomeia de bispos, que mais do que superintendente, a palavra episcopos vem de episcopel, que quer dizer visitar, então são os visitadores do rebanho, que supervisionam visitando, presbítero que não supervisiona visitando, está aquém da sua função para pastorear a igreja. E Sitema defende a tese, presbíteros são pastores, e pastores são presbíteros, com funções um pouco específicas, nós, presbíteros docentes, temos a função princípua, fundamental, do ensino, mas todos os presbíteros, quer docentes, quer discentes, são pastores. E trabalhei isso com o conselho, trabalhei isso com a igreja, mostrando que uma liderança saudável, a marca de uma igreja saudável, mas me veio à mente que pouco se fala sobre como devem ser as ovelhas, o que a Bíblia nos ensina a respeito do coração da ovelha. Se há um livro Coração de Pastor, deveria haver também uma obra Coração de Ovelha. E nesta manhã eu queria falar com vocês a respeito deste tema. Qual deve ser o coração de um membro da igreja, de uma ovelha? Ali, deixa eu ver se ficou bom para vocês enxergarem. Ficou. O Coração de Ovelha. Eu não coloquei o artigo da ovelha, porque eu segui o título do livro do Sitema, Coração de Pastor, então Coração de Ovelha pode não soar tão bem aos ouvidos, mas eu quis ser fiel ao título nessa analogia. E o tema é simplesmente este, a responsabilidade de crentes para com seus líderes. Por que é importante falar deste tema? Vamos à introdução, por gentileza. Isto, agora ali ficou difícil para ver? Ah, não, para vocês ficou, para mim ali que está difícil. É muito comum, meus irmãos da igreja, estes problemas que advêm da nossa época. Nossa época, nós temos uma crise de autoridade. As pessoas se julgam detentores de direitos, mas não de pessoas que são passíveis de serem cobradas em suas responsabilidades. Há uma crise de autoridade que é clara na família, nas escolas, no governo, no Estado, nas empresas. As pessoas só obedecem, parece-nos, aquilo que elas temem. Mas não há, de forma comum em nossa sociedade, uma obediência por confiança, por entender que aquela liderança é justa, que aquele comando é correto. A liderança é exercida sempre pela força, pela coerção, porque da parte das pessoas que são lideradas, há aquele pensamento que, eu creio, provém da filosofia marxista, de que as classes estão em lutas e que esta luta se manifesta em uma relação de opressores e oprimidos. Então, se alguém está em alguma posição de comando, necessariamente é um mau caráter, é um opressor. Esta ideia foi incutida na mente das pessoas, na academia e da academia, pelas artes, pelas novelas, pelas obras cinematográficas, pela mídia. Esta relação, podemos dizer, um tanto quanto perniciosa entre autoridades, líderes e liderados, é atônica em nossa época. Continuando, queridos irmãos, é muito comum também na igreja tratarmos destas responsabilidades e características que devem adornar a liderança, e este é outro ponto que eu levanto. No entanto, é pouco comum percebermos a igreja tratar sobre as responsabilidades que devem adornar a postura das ovelhas. Mas, pastor, nós falamos isto para os catecúmenos? De fato, todas as igrejas fazem. Mas, algo que, digamos, fundamenta esta tese que eu estou trazendo para os irmãos, é percebermos, queridos irmãos, que praticamente não existem obras que falam da responsabilidade de membros de igreja. Já perceberam isto? Temos várias obras que falam como deve ser um pastor, como deve ser um líder, como deve ser um presbítero, como eles devem se portar, quais são suas responsabilidades, quais virtudes devem adornar o seu caráter, de que maneira eles devem gerenciar sua família. Mas, obras que falam como um membro de igreja deve agir, quais seus deveres, suas responsabilidades, de que maneira relacionarem-se com seus líderes, como eles devem se portar na sua vida cristã. Portanto, eu desconheço de obras assim. Parece que há um livro da editora Fiel, que fala sobre a memorizia da igreja, do Mark Dever, um livrinho pequeno, mas só. Levantar uma bibliografia deste assunto é uma tarefa praticamente impossível. Não há muitos escritos sobre isto. E isto tem causado, em nosso meio também, a mesma sensação que há na sociedade como um todo. As pessoas que são lideradas têm a impressão de que elas têm apenas privilégios e direitos, mas que as responsabilidades não devem ser demandadas delas. Elas veem os líderes como pessoas a serem cobradas e exigidas. Como a Bíblia, então, nos remete a uma visão diferente sobre estas coisas? A Bíblia nos mostra, meus irmãos, que toda relação de liderança e liderados é comparada a uma relação de pastoreio. A figura, o símbolo, a metáfora do pastoreio, pastores que lideram ovelhas, é usada nas Escrituras. Podemos continuar? Mais uma, por favor. Isto. Pastores e ovelhas. Líderes devem ser pastores, em qualquer instância. O pai, a mãe, deve pastorear os seus filhos. O governante, conforme está no Salmo 80, no versículo 1, deve pastorear o seu povo. Os líderes na igreja devem pastorear o rebanho de Cristo. Por que esta relação, que era muito comum no mundo bíblico, é colocada por Deus nas suas Escrituras como um padrão, uma referência simbólica do relacionamento entre líderes e liderados? Porque esta relação quer nos demonstrar que a liderança e o ser liderado não é algo pernicioso de opressores sobre oprimidos, mas é algo salutar, onde pessoas se sacrificam para cuidar. E aqueles que são cuidados docilmente, de maneira amável, recebem este cuidado e orientação. Sabemos, queridos irmãos, que este é o ideal das Escrituras, porque Deus nos criou para termos esse tipo de relação. Em todas as áreas, somos ou líderes ou liderados. Eu fui liderado pelos meus pais, agora lidero os meus filhos. Eu fui liderado pelos pastores e líderes que me formaram como crente, agora lidero um rebanho. Mas em determinado momento eu vou jubilar, vou me aposentar e serei liderado de novo. Eu fico muito feliz em ver na igreja em que eu pastorei um pastor lá, é jubilado, já é mérito, que assenta-se no banco, ouve a palavra todos os domingos como uma ovelha. Ele que já foi pastor daquele rebanho, dando-nos um exemplo de docilidade, de humildade. Então nós temos que entender que quando ocupamos, em alguma instância, a posição de comando, somos pastores de pessoas. Não gestores, mas pastores. E quando estamos sendo comandados, devemos ser como cordeiros, como ovelhas. O problema é que o pecado entra e o pecado leva a distorções destas questões que Deus estabeleceu dos dois lados. Nem sempre o pecado está somente no lado da liderança. A liderança pode ser gananciosa, pode ser opressiva, pode ser maligna, mas também o fato de sermos liderados pode despertar em nós inveja, desamor, fofoca, maledicência. E é função nossa, como igreja, sermos para o mundo um modelo de relação saudável no âmbito da liderança e do ser liderado. E este modelo é expresso em nossas famílias, e quando bem expresso em nossas famílias, nós tiramos aqueles líderes bem-sucedidos da família e os constituímos como bispos, como modelos de liderança para o rebanho, a fim de que a igreja aprenda o que é pastoreio e a fim de que o mundo veja em nós como as relações devem se dar de acordo com a vontade de Deus. Continuando então, queridos irmãos, é uma bênção de Deus que haja esse tipo de relação na igreja. O nosso Senhor Jesus, eu elenquei aqui alguns textos, em que nós vemos que Deus é o nosso pastor, Pedro declara lá em 1 Pedro 5, 4, que Jesus é o nosso supremo pastor, embora os líderes exercem um pastoreio. O grande pastor é Deus, Salmo 23, 1. Jesus é o supremo pastor, 1 Pedro 5, 4. E ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. João 10, 11. São aquelas referências que eu coloquei ali. Embora saibamos disso, este fenômeno atual de desigrejados, pessoas decepcionadas com lideranças de igreja, que acham que podem ser pastoreadas diretamente por Jesus, meu pastor é Jesus. Sim, ele é seu supremo pastor. Ele é o bom pastor que deu a vida por você. Mas este bom pastor tem os seus comissionados, aqueles que ele chama para exercer em nome dele o seu pastoreio, o seu cuidado, o seu amparo sobre a vida de cada um de nós. E esta verdade, queridos irmãos, aparece em João 21, a partir do versículo 15 a 17, quando Cristo ressurreto confronta Pedro a respeito do seu amor a Cristo. Pedro, tu me amas? E por três vezes Jesus faz essa pergunta. E na medida em que Pedro responde positivamente, qual é a ordem de Jesus? Jesus apacenta primeiramente os pequeninos, as crianças, apacenta os meus cordeirinhos e depois apacenta as minhas ovelhas. Ele fala de cordeirinhos e fala de ovelhas. Ele fala dos pequenos, mas fala também dos que já atingiram a maturidade. Apacenta o meu povo. Percebam que o amor não está focalizado na igreja, mas no pastor da igreja. Este pastor da igreja, quando é amado por nós, ele haverá de comissionar servos humildes que haverão de pastorear o rebanho dele com amor àquelas ovelhas, porque amam o supremo pastor. Portanto, meus irmãos, este fenômeno dos desigrejados não é bíblico. Todo cristão é pastoreado por Jesus quando ele se entrega à liderança de homens que amam a Jesus. Estes homens são representantes do supremo pastor. E é por isso que Pedro diz, lá em 1 Pedro, no capítulo 5, a partir do versículo 2, que vós, presbíteros, como eu sou presbítero, pastoreai o rebanho de Deus sem ganância, sem avareza, sem agir de maneira intempestiva, mas como modelos do rebanho, para que quando se manifeste o supremo pastor, ele vos recompense, entregando a vós a imarcessível, que quer dizer que não murcha, que não fenece, que não corrompe, coroa da vida. Sei que há muitos crentes machucados, ovelhas machucadas, ovelhas decepcionadas, mas Cristo nos pastoreia através de pastores que ele mesmo chama, pastores que o amam. O que é um pastor? É um presbítero, e quando falo de pastor, estou me referindo também aos presbíteros que podemos considerar um homem de Deus, um bom líder. Antes de vermos qualquer outra capacidade, temos que ver. Ele tem um coração que ama Jesus? Tem. Então ele será um bom pastor. Jesus nos perguntou, Pedro, você sabe a homilética? Pedro, você estudou exegese? Pedro, me dá o seu currículo? Essas coisas não são irrelevantes, irmãos. Sabemos que são importantes para gerir as questões organizacionais da igreja, mas elas são secundárias quando comparadas à necessidade de um coração que ama o Senhor Jesus para cuidar das ovelhas do Senhor Jesus. Continuando, então, há uma bênção de Deus para o seu povo. Deus envia bons pastores para o seu rebanho. Jeremias 3, 14 e 15, um texto maravilhoso. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Mas quando eu vos darei pastores segundo o meu coração? Versículo 14 diz, quando vocês deixarem de ser ovelhas rebeldes. Não estou me referindo à igreja aqui, viu, queridos irmãos? Vocês aqui referem-se ao povo de Israel que ouviu a mensagem de Jeremias. Um povo que era rebelde, que não aceitava o pastoreio do Senhor ao rejeitar os ministros do Senhor. Então Deus diz, quando vocês deixarem de ser rebeldes, aí eu vou abençoar o rebanho com pastores que pastorem vocês, não segundo o coração de vocês, mas segundo o meu coração. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. No entanto, meus irmãos, quando o rebanho é rebelde, as ovelhas são arredias, essas duas referências que eu coloquei, uma no profeta Zacarias, que fala destas coisas de forma simbólica, e o apóstolo Paulo que as aplica a estes dias que vivemos, os últimos dias, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, quando as ovelhas são rebeldes, Deus as entrega a maus pastores. O que seria um mau pastor? Alguém que prega mal? Alguém, um presbítero, que vive em pecado notório? Não. Alguém que não ama a Cristo e que não ama o rebanho de Cristo. Alguém que pastoreia por interesse próprio. Alguém que haverá de falar o que o rebanho quer ouvir para agradar as pessoas, tal como um demagogo, um político demagogo. E, ao ganhar o coração das pessoas, ele as usará para o seu benefício pessoal. É o que diz o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 4, 3 e 4. Nos últimos dias, os homens não suportarão as sãs doutrinas e, como tendo coceira, comichões nos ouvidos, eles vão se cercar de falsos mestres que vão pregar segundo o desejo do coração deles. É por esta razão que o profeta Zacarias fala que Deus entregaria o povo rebelde na mão de pastores maus e negligentes. Por que eles são negligentes? Porque, se eu não amo o rebanho, fica mais fácil, como presbítero, como pastor, colocar os problemas debaixo do tapete, deixar lá sem resolver, não curar a ferida, não tratar daquela que está machucada, não agir em benefício da saúde das ovelhas, como ensina Ezequiel em Ezequiel 34, em nome do Senhor. É mais fácil. Vou administrando. Ah, fulano se perdeu. Não tem problema. Saiu um membro e entra outro membro. Pessoas são vistas de forma numérica. Não há essa preocupação de cuidado. E até mesmo, cuidado envolve, irmãos, não apenas mimar, acariciar, mas também disciplinar, exortar, advertir, como um pai, puxar a orelha. Presbíteros tem, da parte do Senhor, essa autoridade. Olha, meu irmão, esse caminho que você está tomando não é o melhor. Ah, pastor, presbítero, o senhor não tem nada com a minha vida. Tenho. Eu sou como um pai espiritual para você. E como um pai, os pais às vezes são chatos, porque eles exigem coisas que nos incomodam, mas que eles exigem não para o bem deles. Quando um pai fala assim, filho, estude, seja diligente. Quem vai ser beneficiado? É o pai ou o filho? O pai vai ser na alegria de ter um filho bem sucedido, um filho feliz, um filho que é alguém útil, que tem uma vida abençoada. Mas quem colherá os benefícios é o próprio filho. O pai não está dando conselho para ele. Eu sempre falo isso com meus filhos. Olha, eu já estudei, eu tenho feito minha carreira, exercido minha vocação. Quando eu aconselho vocês, é para vocês. Porque eu sei que quando eu morrer eu vou para o céu, eu não estou nem sabendo mais o que está acontecendo com vocês. Quem vai colher as consequências dos erros de vocês é vocês e os filhos de vocês. Mas a bênção do Senhor está prometida para vocês, porque vocês são filhos da promessa. Se ouvirem a voz do Senhor. Porque há aquela impressão de filhos mimados e de crentes mimados de que a exortação, o ensino é para o que exorta o líder ter um controle sobre a vida daquele que é ensinado. Mas não é isso. O livro de provérbios nos ensina. Filho meu, ouve a correção do vosso pai. Filho meu, dá-me o teu coração. Este deve ser o intento daqueles que pastoreiam vidas em qualquer área. Portanto, é uma bênção de Deus. Continuando. Se há uma bênção de Deus, podemos ir à frente, por gentileza. Devemos, como igreja, reconhecer isso. Devemos, como igreja, meus irmãos, entender que não somos nós que escolhemos bons líderes. É Deus que escolhe para nós. São bênçãos que Deus nos dá. São dádivas benditas dos céus. É Deus que dá homens e pessoas em todos os ministérios da igreja envolvidos com outras pessoas. Eu falava para um pastor amigo meu o seguinte, que nós temos praticamente três áreas fundamentais na atuação da liderança da igreja. A gestão da igreja, a questão administrativa da igreja que faz parte. O boletim tem que sair quando a igreja tem. Os data shows tem que ficar prontos. A música, esse ambiente, a construção, tudo isso é da nossa preocupação para o cuidado do povo. A parte de ensino, que é fundamental, a pregação da palavra, e o cuidado do rebanho. Mas, meus irmãos, eu falando para esse amigo, lembre-se que tudo deve desembocar no cuidado do rebanho. Por que Deus nos dá essa estrutura? Para o rebanho. Por que Deus ministra a sua palavra e o seu ensino? Para que as ovelhas do Senhor Jesus ouçam a sua voz e o sigam. Mas, às vezes, passamos a idolatrar essas coisas como um fim em si mesmo. Não é assim que acontece? O grande pregador, eu sou o grande pregador. Mas, o que a pregação tem feito em transformar a vida do rebanho? Eu tenho acompanhado como presbítero, como pastor, a mudança de vida do rebanho? Porque, às vezes, pode ser também da parte da igreja apenas uma vaidade de querer ouvir alguém eloquente todos os domingos. O tempo passa mais rápido, é mais agradável ouvir uma pessoa de eloquência, de cultura, bonito. E a minha vida? O rebanho tem sido alimentado? Ezequiel nos chama a atenção para isso, em Ezequiel 34, naqueles versículos que eu elenquei. Perdoem-me não estar lendo, meus irmãos, para que tenhamos uma dinâmica mais tranquila, mais fluida aqui na exposição. Mas Ezequiel fala isso, o pastor, ele deve fazer isso, ele deve buscar a ovelha perdida, ele deve cuidar das suas feridas, ele deve se envolver com problemas. É muito difícil liderar. Liderar é amar. E amar, queridos irmãos, não é apenas ter sentimentos bons. Sentimentos bons, qualquer psicopata, psicopata acho que não, mas qualquer criminoso pode tê-los. Tem sentimentos, eu matei, mas eu sinto uma dor, não sei porque eu fiz isso, aí chora, dá uma entrevista, a gente fica, ah, tadinho dele. Esquecemos-nos da vítima, não é? É assim que eles fazem, os criminosos, ou pessoas que têm um caráter deformado, são extremamente sentimentais às vezes. Tentam nos comover com lágrimas, mas amor é se envolver, é cuidar, é tomar o problema do outro e fazê-lo seu. Não foi assim que Cristo nos amou? Se fazendo homem, se envolvendo conosco? O amor de Cristo não se manifestou de outra forma a não ser na sua humilhação, na qual ele se torna como um de nós, por nós. Ele passou por aquilo que passamos, ele veio habitar, diz o verbo em João 1,14, ele não apenas se fez homem, ele habitou, ele sabe o que é ser pobre, ele sabe o que é sofrer preconceito, ele sabe o que é se entristecer com a perda de amigos e também com as injúrias, com as falsidades, com as calúnias e tudo isso sem pecar por nós. Portanto, o pastor deve se envolver e o texto de Ezequiel promete aquele grande pastor, aquele grande Davi, que é o nosso Senhor Jesus, que deve ser espelhado na liderança. Estou falando especificamente da liderança na igreja, mas a liderança em todas as áreas. Um pai deve espelhar Cristo para os seus filhos, uma mãe deve espelhá-lo para os seus, cada um de nós na posição de liderança, você aí nas sociedades internas da igreja, nos ministérios da igreja, deve buscar espelhar a Cristo. E o que é espelhar a Cristo? É se envolver, é se sacrificar. Porque, queridos irmãos, é tão árduo trabalhar na igreja, não é verdade? É tão árduo, mas é tão recompensador e abençoador quando entendemos que é um exercício de amor. Por isso, cabe à igreja reconhecer que Deus é quem envia bons líderes ao seu povo. Continuando, por gentileza. E não apenas isto, e não apenas isso, entendermos que não é uma escolha meramente humana. Esta projeção aí nos mostra isso. Não é apenas nós que escolhemos bons líderes. Deus é que nos dá bons líderes. Podemos ir mais uma, por favor? Se é Deus que nos dá bons líderes, como recebê-los? nós recebemos com essas duas atitudes. Como que recebemos bênçãos de Deus? Pedir e dar-se-vos-á. E Jesus nos ensina isto lá em Lucas 6, no capítulo 12, no versículo 23, o próprio Senhor Jesus, antes de escolher os seus apóstolos, desculpe que não é 23, não é 6, 12 e 13, eu errei e esqueci de consertar. Eu tive uma semana muito corrida, já tinha dado essa aula na igreja e não tive tempo de revisar esta aula, então é 12 e 13. Lá o texto nos diz que antes de Jesus escolher os 12 apóstolos, o que ele fez no dia anterior? Ele subiu ao monte e passou toda aquela noite em jejum, em oração, diante do Pai, porque em jejum à noite é fácil, se estiver dormindo, mas não estava dormindo, em jejum, em oração, diante do Pai e após descer do monte, ele escolheu os 12 e nenhum se perdeu, a não ser aquele que ele desde o início já sabia fora destinado para ser o filho da perdição. Meus irmãos, nós às vezes somos muito omissos nisso, porque o próprio Cristo lá em Lucas 10, 2 declara aos discípulos que eles deveriam rogar ao Pai que enviasse trabalhadores para a Seara. Quantas pessoas são colocadas em lideranças, porque nós, às vezes no conselho, eu falo isso como parte de conselhos que eu participei, nós ao escolhermos ministérios, não colocamos o joelho no chão. Eu costumo fazer hoje, pegar a lista antes do final do ano, dos ministérios, antes das nomeações, e orar, Senhor, na minha orientação, eu não sei quem o Senhor quer para ficar à frente da área da música, eu não sei quem o Senhor quer que fique à frente na recepção, Senhor, me ajuda a superintendência da escola dominical, os professores do departamento infantil, os presbíteros escolherem essas pessoas, Senhor, dá-nos graça, esquecemos, meus irmãos, que essas escolhas que fazemos, elas serão movidas para o bem da igreja e para o melhor se elas forem feitas debaixo da oração, porque Deus vai trazer pessoas e às vezes eu me surpreendo, porque em uma área determinada da igreja parece que ela vai ficar vaga, não há alguém para preenchê-la, mas de repente o Espírito Santo na sua graça, no seu poder, no seu amor, move alguma pessoa, pastor, eu gostaria de assumir tal área, Deus está me incomodando para fazê-lo, aí eu penso, bendito seja o Senhor, ouviu minha oração. Jesus nos orienta a isso, orem, roguem ao Senhor. Às vezes parece que tem mais trabalhadores do que Seara, porque nós colocamos pessoas às vezes que o Senhor não colocou. Este é o primeiro passo e este é o passo seguido na igreja primitiva. Se lermos Atos capítulo 3, versículo 2 e 3, nós vamos ver que na igreja de Antioquia, que tinha dois pastores que praticamente eram os plantadores daquela igreja, aquela igreja começou pela evangelização de membros comuns, no capítulo 11 nós observamos isto, mas a igreja de Jerusalém por designação, aí é o fundamento bíblico, teológico, da prática presbiteriana de ter pastores designados. Então, por designação do concílio de Jerusalém, José Barnabé assume aquela igreja como pastor. Não é assim que aconteceu? Ele foi designado, não foi eleito. Aí ele assume aquela igreja. Ele vendo no seu trabalho de pastoreio era um homem de um coração pastoral, acompanhou os membros, um homem bom, cheio de fé, ele vê que a igreja necessitava agora crescer em conhecimento e ele tinha conhecido um jovem extraordinário, servo do Senhor, Saulo. Aí ele pede uma licença para o conselho, sai em viagem até Damasco e busca um pastor mestre, Saulo. E aquele homem começa agora a treinar a igreja e aquela igreja começa a refletir de tal maneira a imagem de Cristo que em Antioquia pela primeira vez receberam o nome de cristãos. No capítulo 13 o que esses homens fazem? Eles estão em oração. Havia em Antioquia profetas e mestres e diariamente em jejum e oração eles buscavam o Senhor e o Espírito Santo os orientou separar e Barnabé e Saulo para a obra missionária. Orações e jejum. Quando esses homens saem em missão pela Galáxia primeiramente na ilha de Creta e depois para a Galáxia Antioquia da Psídia Icônio Derbe Listra eles voltam mais tarde conforme está no capítulo 14 versículo 23 com orações e jejum promovendo a eleição de presbíteros. Homens de Deus são escolhidos sempre debaixo de oração e jejum lideranças devem ser escolhidas debaixo de oração e jejum mas não apenas isso em segundo lugar não podemos ser místicos meramente espiritualizar demais as coisas devemos sim tomar os aspectos espirituais tal como a Bíblia nos orienta mas também os aspectos ou critérios racionais que a Bíblia também elenca para estas escolhas escolher os líderes segundo o critério de Deus e não segundo os gostos dos homens lá em Atos 6 3 antes da escolha dos diáconos é escolhei dentre vós mesmos homens sábios e cheios do Espírito Santo vocês sabem como identificar um homem cheio do Espírito Santo? é muito fácil pelos frutos conhecerei as árvores então olha os frutos olha a família dele como é conversa com a esposa eu fiz uma proposta para o conselho da igreja que eu pastorei nós não aceitamos ninguém ocupar oficialato se a família não estiver de acordo então é consultado a pessoa a esposa e os filhos vocês estão de acordo estarem junto com o seu esposo neste ministério eu tenho ouvido algumas coisas devido a erros da igreja e erros levam a gente a cometer novos erros não consertar os antigos já perceberam isso? família pastoral não é pastor pastor é só o pastor esposa do pastor não é do ministério os filhos eu sei que minha família não foi contratada pela igreja mas minha família deve ser modelo para a igreja isso também eu sei está na bíblia então eu não posso escusar-me da responsabilidade de pastorear a minha esposa e meus filhos dizendo eu fui contratado para pastorear a igreja ninguém tem nada com a minha família porque isso não é bíblico quem não governa a própria casa não está apto para governar o rebanho de Deus quem não cuida dos seus é pior do que o ímpio diz o apóstolo em 1 Timóteo portanto queridos irmãos devemos ter critérios olhar as pessoas não pelo seu grau de proeminência na sociedade não é errado se tivermos presbíteros e homens de Deus e líderes que sejam homens extremamente qualificados da sociedade louvado seja o Senhor se ele colocar essas pessoas em sua igreja que poderão abençoar a igreja e ajudar na expansão do evangelho em áreas que talvez a penetração fosse mais difícil como ele fez usando Paulo um homem de grande cultura eloquência capacidade no entanto os requisitos morais espirituais e éticos precedem estas coisas e estas coisas são dispensáveis se for um homem simples mas tiver os requisitos morais e espirituais é neste que devemos entender que Deus está apontando que é o seu pastor que é aquele que o Senhor Jesus escolheu continuando então é assim que recebemos bons pastores quando Deus concede bons pastores ao seu rebanho é dever deste rebanho atender estes líderes como se fosse o próprio Deus que estivesse os orientando caminhando já para a parte a segunda parte a parte final da palestra eu vou ser rápido pode passar por favor vamos ver aqui seis princípios que o nosso catecismo maior estabelece para as relações de líderes e liderados quando o catecismo expõe o sentido do quinto mandamento honra teu pai e tua mãe que é um mandamento que diz respeito a todas as relações de líderes e liderados e aqui eu vou aplicar o coração das ovelhas como os liderados como as ovelhas mas isso serve para os filhos como você filho deve tratar o seu pai isso serve para os funcionários como você deve tratar o seu patrão se você é um cristão isso serve para qualquer situação em que você estiver numa relação de liderado como ter um coração de ovelha um coração que de fato ama o Senhor Jesus Cristo e demonstra isso pela docilidade pelo quebrantamento com o qual você relaciona-se com aqueles que Deus colocou sobre sua vida e algumas pessoas Deus coloca sobre nossa vida para tratar o nosso orgulho pessoas que com seus pecados são instrumentos da providência de Deus para nos quebrantar saiba disso a primeira coisa honrar Levítico 19,32 eu creio que esse mandamento não é da lei cerimonial não é da lei moral que nós devemos honrar os mais velhos honrar as cãs nos colocar de pé diante dos idosos honrá-los nossa sociedade meus irmãos prestigia de tal maneira a juventude que chamar alguém de velho é ofensivo não é isso? mas para a Bíblia não há esta visão porque chamar alguém de velho é dar um título porque presbítero significa velho mesmo que seja alguém novo ao chamá-lo de velho eu estou dizendo esta pessoa tem as características de um idoso ele é sábio ele é experiente ele é prudente ele é experimentado pela vida veja como a Bíblia nos mostra que aqueles que estão em posição de liderança devem ser honrados o apóstolo Paulo em Romanos 13,1 e 2 diz que todas as autoridades foram constituídas por Deus e portanto elas devem ser respeitadas e não temidas Pedro também nos chama a atenção para este ponto devemos aprender a honrar aqueles que tem posição de liderança quer seja pela idade quer seja pela sua prominência quer seja pelos seus dons e na igreja aqueles que foram investidos nessa posição não devemos nos rebelar devemos honrar segundo princípio que nossos documentos confeccionais trazem além de prestar honra pode passar por favor orar e agradecer pelos pastores e por aqueles que Deus colocou para nos liderar o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 2,1 e 2 texto muito usado para oração para as autoridades civis ele diz que nós devemos orar por todas as autoridades pelos pais pelo patrão você já orou pelo seu chefe? senão você está negligenciando esse mandamento bíblico devemos orar por todos aqueles que foram investidos de autoridade no estado sim na igreja também na família onde quer que o senhor nos coloque e devemos agradecer por eles porque mesmo que sejam autoridades que não cumpram seu dever a contento nós devemos agradecer que Deus tem colocado autoridades para nos guardar para nos proteger nós brasileiros somos privilegiados porque apesar de termos um estado com tanta corrupção temos uma organização estatal será que é melhor vivermos num caos social como alguns países como o país vizinho Venezuela se encontram às vezes é melhor um governo corrupto que um governo nenhum que me perdoem os anarquistas porque quando não há governo nenhum saques violência morticínios e toda sorte caímos na barbárie obviamente que desejamos e oramos ao senhor para que os governantes sejam homens homens e mulheres íntegros probos em sua administração retos mas devemos orar pedindo isto e ao mesmo tempo agradecer pelo que já temos nós sempre vemos o que falta para encher o copo nunca o que o copo já tem já perceberam isso? como nós somos tremendamente pessimistas continuando orar e agradecer o terceiro princípio imitar os bons pastores em suas virtudes Hebreus 13,7 nos fala disso claramente Paulo tanto em Filipenses que eu citei em Filipenses 3,17 quanto também em 1 Coríntios capítulo 10 verso 1 sede meus imitadores como eu sou de Cristo meus irmãos imite os seus líderes naquilo que eles têm de bom talvez você tenha um chefe extremamente é é é é é é realmente déspota mas se ele chegou lá não é possível que foi só com despotismo que ninguém foi mais déspoto do que ele para tirá-lo ele deve ter algumas competências talvez você tenha um presbítero que não esteja exercendo a contento o seu ministério ou um pastor mas todos os líderes que Deus constitui tem virtudes imite-os em suas virtudes os pais gostam de falar isso para os filhos quando o filho faz alguma coisa errada ele fala mas o senhor também faz filho é terrível para ver nossos erros mas eles são tão lentos quase bobinhos para ver nossas qualidades já perceberam? nossos erros eles aprendem para se justificar mas o senhor faz isso a senhora faz isso que senhor, senhora está ultrapassado uma vez uma pessoa entrou em minha casa são parênteses e meus filhinhos me tratam como senhor e minha esposa como senhora eles falam mãe não eles falam senhora pode fazer isso senhora senhor mas seus filhos são antigos sabia que a educação saiu de moda o pai pensou que ainda estava na moda educação então saiu então eles vão falar oh você tem senhores negais ele fala pastor chame por você tudo bem vou chamar o senhor por você já não consigo é um péssimo hábito de respeitar as pessoas que eu tenho eu falo me perdoe por esse hábito mas minha mãe insistiu até me corrigiu algumas vezes para tratar aqueles que tem posição de dignidade ordenei uma semana atrás um jovem de 25 anos acabei de ordená-lo senhor reverendo ele é um senhor agora pela posição que ele ocupa ele é o pastor da igreja não importa se tem 24 um juiz que passa no concurso com 24 anos é vossa excelência é senhor meritíssimo saiu dali meu amigão fulano as relações pessoais são outras mas ao ocupar aquela posição ele deve ser tratado com honra com dignidade e devemos observar a liderança para imitar as suas virtudes continuando a quarta característica honrar orar e agradecer imitar as virtudes obedecer hebreus 13 17 obedecei aos vossos guias irmãos nós somos seletivos na obediência obedecemos aquilo que concordamos isso não é obediência há pessoas que procuram o pastor ou os líderes simplesmente para ouvirem aquilo que elas querem fazer e se aquele líder diz algo diferente ela vai procurar outro até alguém declarar exatamente o que ela deve fazer de acordo com o que ela quer ela não para para ouvir será que o que essa pessoa está dizendo tem respaldo bíblico e portanto é a voz de Cristo será que eu estava equivocado em minha avaliação desse problema não há nenhuma autocrítica devemos obedecer os nossos guias enquanto estes estiverem nos ensinando corretamente a palavra de Deus quinto ponto as ovelhas se quebrantam e no momento em que somos desobedientes pecamos porque todos nós falhamos e somos corrigidos é muito claro perceber uma ovelha e alguém que ainda ou não tem um coração de ovelha está precisando de ser curado ou talvez ainda não tem um novo nascimento sabia que tem muito presbiteriano que ainda não nasceu de novo tem ser membro da igreja presbiteriana não garante ser membro da igreja invisível de Cristo ser alguém cheio do Espírito nascido de novo o que nos demonstra como um fruto claro evidente de que o Espírito Santo está agindo na vida de alguém é que essa pessoa para de pecar eu creio que não porque aquele que diz que não peca é mentiroso mas ela para de dar desculpa para o seu pecado ela para ela fala esse pecado tem que levar aos pés da cruz esse pecado me constrange porque o Espírito Santo convence o homem do pecado quebranta-se ovelhas se quebrantam presbítero pastor o senhor me falou o senhor me corrigiu o senhor me mostrou na Bíblia eu estou errado oh maravilha que bênção não é para me sentir superior àquela pessoa mas para ver que Jesus está agindo no coração dela porque enquanto não reconhecemos o erro permanecemos no erro enquanto não nos arrependemos nós não transformamos não mudamos nossa forma de agir e de ser creio que agora é o último as ovelhas apoiam seus pastores Galatas 6.6 diz ali que nós devemos fazer participantes de todas as coisas boas aqueles que nos ensinam então apoiam nós devemos apoiar aqueles que se esmeram em cuidar de nós são pessoas que cuidam da sua família os presbíteros eles cuidam da sua família cuidam dos seus negócios e ainda dedicam-se tempo a ficar numa reunião de conselho até a madrugada tratando de problemas das famílias dos membros da igreja ajudando a superarem coisas difíceis ajudando a superarem coisas terríveis que o pecado pode ter causado ou circunstâncias situações difíceis da vida devemos dar apoio nesse trabalho tão difícil porque tão poucas pessoas hoje querem assumir cargos de liderança na igreja porque muitas vezes a igreja não dá apoio a essas pessoas só cobra só exige não fala ô presbítero eu quero orar com o senhor sei que está difícil essa situação vamos orar estou orando pela sua vida é tão bom ouvir isso eu sei que está difícil para Deus dar sustento às vezes não apoia na própria casa a família não compreende a gente tinha uma coisa uma festa ontem você foi para a reunião de conselho você foi visitar fulano a família tem que estar junto dando apoio e as outras famílias apoiando aquela família bendita que o senhor colocou para servir o seu rebanho aquela família abençoada e abençoadora apoiar e agora eu creio que é o último ah sim depois desses pontos julgar esse é um ponto que não entra não compete a nós julgar os nossos líderes obviamente que nas instâncias podemos dizer nas instâncias seculares as leis estamentos estatutos nos dão garantia para até processarmos esses líderes e na instância eclesiástica nós podemos avaliar o trabalho dos líderes avaliar o seu sermão julgar a profecia não o profeta avaliar a sua competência em alguma área criticá-los de forma amorosa em amor falando a verdade a eles manifestar nossa opinião ou desagrado em alguma situação mas não nos compete julgar essas pessoas o apóstolo Paulo declara em 1 Coríntios 4 3 e 4 que ele não julgava nem a si mesmo porque é Deus que o haveria de julgar em sua liderança e Tiago no capítulo 3 versículo 1 cujo tema é a língua e na igreja quem mais faz exercício da língua como os irmãos podem perceber aqui são aqueles que ensinam ele diz não sejais de vós muitos mestres porque nós que somos mestres que temos que falar que temos que corrigir que temos que ensinar ao povo vamos ser réu de maior juízo já é uma responsabilidade pesada meus irmãos quantas vezes eu tive que ajoelhar e falar Senhor minha cabeça a mil eu falei isso com aquele irmão e não é bem assim que a sua palavra quer ou então falei exatamente o que a sua palavra quer mas eu não falei de um jeito correto eu as vezes machuquei aquele irmão meu Deus quando eu era um pouco mais jovem eu era mais insensível para estas coisas já falei a verdade pronto não é assim é a sua palavra deve ser temperada com sal não pode ser nem soça para a pessoa não perceber o problema mas nem muito temperada para que seja intragável para que não penetre no coração então eu fico assim meu Deus por que eu falei assim e tem jeito de voltar atrás tem jeito de pedir desculpa tentar consertar mas há pessoas que tomam aquilo e guardam aquilo e o estrago está feito então queridos irmãos já há um julgamento sobre os líderes o julgamento do Senhor Deus se nós acrescentarmos o nosso nós estaremos tentando nos colocar no lugar do próprio Deus devemos corrigi-los ensiná-los falar com eles e adverti-los sobre erros que eles têm cometido como irmãos em amor mas não com juízo o que podemos aplicar deste ensino o que podemos concluir deste ensino o que fazer primeiro lugar vamos tomar a ceia do Senhor eu gostaria que você considerasse estes pontos o que fazer diante disso em primeiro lugar meus irmãos avalie-se a luz da Bíblia do que foi dito para que seu coração não seja endurecido pelo orgulho nossas igrejas têm tido hoje pessoas que são consumidores clientes da igreja você tem um coração de consumidor ou um coração de ovelha você está aqui para ser submisso ao Senhor Jesus Cristo submetendo-se às autoridades aprendendo delas permitindo que o Senhor através da sua palavra e destes homens que ele constituiu quebrante o seu coração o seu orgulho a sua vaidade e coisas que tem que ser trabalhadas buriladas que tem que ser esculpidas na sua vida até que Cristo seja formado em você avalie a sua vida se você não tem sido às vezes orgulhoso por não assumir determinados cargos porque eu não aceito que me tratem assim ou que digam isso ou aquilo de mim avalie-se em segundo lugar arrependa-se sinceramente desses pecados meus irmãos graças ao Senhor Deus que ele nos perdoou de todos os nossos pecados e graças ao Senhor Deus que ele enviou o Espírito Santo para que o pecado não tenha mais domínio sobre nós para que não sejamos escravos do pecado se fizemos assim até hoje podemos começar amanhã a fazer diferente arrependa-se o arrependimento que procede de Deus não produz tristeza para nos consumir conforme está em 2 Coríntios 7 verso 10 mas o arrependimento segundo Deus produz vida restauração renovação renova o Senhor eu tenho sido orgulhoso eu tenho sido exigente demais com as lideranças eu nunca orei pelos líderes da igreja eu nunca os honrei eu nunca me preocupei com estas coisas que me foram apontadas hoje eu tenho me comportado na igreja e até nas outras esferas no meu trabalho na minha família vendo as coisas de um viés puramente humano administrativo tem misericórdia de mim em terceiro lugar suplique a Deus a sua graça para ser transformado meus irmãos a boa notícia da graça não é apenas que Cristo morreu para perdoar-nos dos nossos pecados mas a boa notícia da graça é acrescida pelo fato dele ter ressuscitado para viver em nós então aqueles que são perdoados mediante o arrependimento e a fé são também dotados pelo Espírito Santo para viver em novidade de vida Senhor eu quero ser diferente ajuda-me a ser um crente que ora pela liderança da igreja um crente que tem um coração dócil e submisso se eu sou um jovem aos meus pais mesmo que meu pai não seja ou minha mãe uma pessoa que é um líder conforme os padrões bíblicos mas que eu dê o bom testemunho a ele se eu sou uma esposa que eu seja uma esposa bíblica submissa ao meu marido se eu sou um marido que eu seja um marido servo submisso a Cristo servindo a minha esposa em amor como Cristo amou a igreja Senhor dá-me a graça de ser um bom pastor nas áreas em que eu exerço liderança uma boa ovelha nas áreas em que eu sou liderado e peça ao Senhor que levante em sua igreja pastores conforme o seu coração e te dê um coração de ovelha para que você seja direcionado guiado pelo Senhor Jesus finalizando as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem que cada um de nós siga Jesus sendo uma ovelha tendo um coração quebrantado um coração de ovelhas e naquele último dia ele possa dizer ao separar as ovelhas dos bodes conforme está em Mateus 25 vinde benditos de meu Pai entrai no reino que está preparado para as ovelhas antes da fundação do mundo que Deus abençoe a igreja e por mais